O que significa pra mim lute com uma menina? Mudança. Que a gente tá quebrando o tabu mesmo, a gente tá quebrando o tabu de que só os meninos são fortes. As mulheres estão se ponderando, as mulheres estão se colocando no lugar que elas tinham que estar. No lugar que elas sempre tinham que ter estado. Só de você ligar o Facebook, você vai ver a menina discutindo com o policial, levantando voz, puxando cadeira, tipo lutando mesmo, sabe? Os homens se gabam muito por ter mais massa, mas isso é tão insignificante porque, na real, o que a gente tem que fazer é resistir. E é o que a gente sabe fazer de melhor, resistir, porque a gente tem que resistir todo dia. Quando você vê uma mulher batendo de frente com um policial, eu tô nunca chocado, mas na verdade mostra a força que a gente sempre teve e sempre reprimiu. Não é porque eu sou menina que eu sou fraca, que eu luto que nem uma garota, mas isso não quer dizer que é ruim. Isso quer dizer que eu luto. Então, estar com uma garota como uma garota pra mim agora é sinônimo de força. Isso é uma das coisas que eu queria muito que você mostrasse nesse seu documentário, que, meu, pô, mostra pra elas que elas são muito mais do que esses caras acham que elas são, entendeu? O estado veio quente, nós já tá fervendo, o estado veio quente, nós já tá fervendo, quer desafiar, não tô entendendo, mexeu com os estudantes, vocês vão sair perdendo. Eu lembro que saiu uma notícia, não lembro que dia que foi, acho que foi, sei lá, finalzinho de setembro, na Folha, falando sobre a reorganização escolar e sobre o fechamento das 94 unidades. Eu percebi que eu teria que mudar de escola e a turma do Fernão aqui, fundamental, iria pra outra escola e as salas iriam ter super educação. Mas eles falam que não vai ter porque eles não estão presentes aqui. A Secretaria de Ensino continua insistindo que aqui vai caber mais alunos, mas não cabe, por exemplo, na minha sala, não cabe na minha sala. Já passou de 40 alunos por sala, o que por lei é proibido. No Ana Rosa, faz 4 anos que meio que os dados melhoraram muito, a gente começou, a gente se penhou muito e a gente conseguiu entrar no ranking de 10 melhores do estado no Enem. Só que quem faz o Enem é o Ensino Médio. Por que eles vão tirar o Ensino Médio da Ana Rosa? Pra gente, assim, pelo menos daqui, foi assim. A minha matrícula tá feita em outra escola, num período que não é o período que eu escolhi, porque eu estudo de manhã e a minha transferência foi feita pra sala K à tarde. E aí, se você quiser trocar, procura outra escola, tipo, qual é o embasamento? Como que chama isso de projeto? Como que chama isso de projeto para educação? Essa é uma medida que o governo sempre, o estado sempre toma pra tentar reduzir gastos. Eles tentam juntar o máximo de gente possível numa sala pra tentar aprovar elas o mais rápido possível, sair da escola e gastar o mínimo de dinheiro que eles conseguem. É uma questão de corte de gastos. E o que eles vêm falando pra gente é que é uma medida pedagógica, que isso vai melhorar a qualidade do ensino público. E a gente tá mostrando pra ele, na verdade, que a gente não é otário, que a gente sabe muito bem o que o estado tenta fazer com a educação. E que se ele quer construir uma medida realmente pedagógica, ele tem que construir isso com os alunos e não fazer uma medida totalmente autoritária, que a gente nem pôde opinar e nem saber o que ia acontecer até outro dia. Foi uma coisa muito acertada, a gente sacar que isso era um problema maior do que só o fechamento das escolas, né? Que era um corte dos nossos direitos, era um projeto de piorar cada vez mais o lugar que a gente passa a maior parte da nossa adolescência, que é a escola. Quando a gente decidiu ir pra rua, eu falei, vamos pra rua então, a gente combina a cor de roupa, o que a gente vai levar? Aí a pita, buzina, bexiga, não sabia o que levar, porque como ir pra rua? Era tipo pesquisar no Google, como fazer uma manifestação? E aí teve um ato que eu acho que foi no dia 6 de outubro, foi um ato que foi marcado às 8 horas da manhã, pra um pessoal do Caetano de Campos e tal, contra a reorganização escolar. Foi um ato que reuniu acho que 1.200 secundaristas, não foi muita gente, mas foi o primeiro ato centralizado das escolas contra a reorganização escolar. O amor mandou eu estudar, mas a escola o governo quer fechar! O que é o governo quer fechar! Governador, a escola é nossa! Governador, a escola é nossa! Nós já tivemos problemas, já começamos a debater com entidades e partidos de direita, de esquerda, já começamos a tentar tomar o nosso protagonismo. Nós estamos aqui de forma autônoma! Sem representação! Sem representação! Sem representação! O diário! O diário! É na rua! É na rua! E não com partido! E não com partido! E não com partido! Sem liderança! Antes de ocupar as escolas a gente tomou várias outras medidas de tentar realmente o diálogo com o Estado de outros fóruns. A gente fez muita coisa realmente, mas nada foi atingido, a gente não conseguiu nenhum retorno. Então a gente começou a fazer reuniões para ver qual era o próximo passo, o que a gente podia fazer para realmente ser ouvida. A gente chegou à conclusão que ocupar seria a melhor opção. A gente se espelhou muito nos chilenos, na revolta dos pinguins, inclusive, e a gente viu que tinha dado certo. Foi um movimento que chamou muita atenção. Aí com tudo isso, a gente viu uma cartilha do Mau Educados, dizendo sobre a ocupação que teve no Chile de seis meses. A gente pensou, pô cara, e se a gente tentar fazer isso? E aí rolou, dia nove de novembro, a gente ocupou a nossa escola às sete horas da noite. Entramos aqui no nosso horário de aula e ocupamos a escola. Inclusive fui eu que subi no banco para poder comunicar a todo mundo que estava ocupado. Foi uma resposta. Nossa, eu choro às vezes quando estou contando isso. E aí veio aqueles 400 alunos no meio desse refeitório. Começou a vir em direção, porque o sinal bateu, ninguém subiu para a sala. O que estava acontecendo? Na hora que ela desceu na escada, isso aqui já estava cheio de mochila, a escada cheia de mochila, com faixa, porque os alunos já tinham vindo prontos. Eu falei no banco, nós alunos do período noturno e outros períodos estamos unificando as ideias e se juntando para ocupar a Eediadema. Aí todo mundo tipo, ocupar? O que é ocupar um prédio? Aí eu falei, nós vamos dormir na escola, nós vamos acampar dentro do prédio da Eediadema até o governo Alckmin recuar. Eu pensei que todo mundo ia falar, que pá, você está louca, para de virizar, tipo, você acha que o governo vai lembrar que você existe, não sei o quê? E aí foi quando eu olhei a cair em mente de alunos, aqui eu estou, aqui eu vou ficar. E nisso ela ligava para os pais, olha, seu filho está aqui quebrando a escola. E aí o pai falou, eu autorizei o meu filho, como assim você autorizou? Aí ele falou, os próprios alunos fizeram uma autorização. E nós fizemos uma autorização para os pais, pedindo para que os pais colocassem nome, RG dele e do filho, autorizando ele a ficar fora dos períodos escolares e a permanecer nas noites para dormir na escola. E no mesmo momento a gente já tinha separado comissões, porque a gente queria se preparar antes para qualquer coisa que viesse a acontecer. Então já tinha comissão de segurança, já tinha comissão de alimentação, já tinha as pessoas que iam falar com a mídia, com os porta-vozes, enfim, todas essas comissões já estavam feitas. Então a direção estava entrando na escola, ficou assim durante uns 4, 5 dias. Porque a nossa intenção era que tivesse aula no primeiro momento, para que os alunos dos outros períodos pudessem ver que a nossa ocupação realmente era uma coisa séria. Então depois que a gente tivesse essa comunicação com outros alunos, aí sim a gente ia fazer as aulas acabarem. A diretora ficava aqui dentro da escola. Então um dia ela foi embora e a gente trancou, passou cadeado nos portões e não deixou ela entrar, não deixou ninguém entrar, nenhum professor, ninguém da direção, somente alunos. E aí ela pulou o portão de cima, ali de cima ela pulou, entrou dentro da escola, ligou para a secretaria de ensino e falou que estávamos mantendo ela em cárcere privada e não quis sair. Foi lá na frente, falou para os pais que a gente estava mantendo ela em cárcere privada, que tínhamos sequestrado ela, que não deixamos ela sair. A gente abriu o portão para ela sair, ela não quis sair e acusou a gente de tudo quanto é coisa. e falou que ia nos processar, que quem fosse de menor, os pais que iam responder, que ela não ia deixar barato. Sendo que ela pulou o portão, ela entrou dentro da escola e não quis sair. Nós não temos culpa nenhuma disso. Entra, entra, entra. Quando a gente foi ocupar, a gente estava com muito medo de dar errado, era a coisa que mais passava pela nossa mente. E quando a gente chegou na frente da escola eu pensei, meu, não vai dar certo isso. Não vai dar certo, é impossível. A gente chegou, conversou com uma moça que trabalhava aqui, conversou com o caseiro. A gente falou, a gente só quer fazer uma assembleia aqui, a gente quer fazer um espaço dentro da escola onde os alunos possam ter voz. Então eu tenho que chamar a polícia, vai, 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 vai. É, foi passando assim alguns minutos, uma hora, duas horas, e aí chegou a diretora. Olha, eu acho que todo movimento no Brasil se perde. A da pasta menor. A gente vai, 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 vai. A gente vai, 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 vai. A gente decidiu que vai, vai, vai. Eu não sei se foi ela, mas aí a polícia chegou também. Existem vários alunos do Brasil. Traz cadeira, traz cadeira. Segura, traz cadeira, traz cadeira. E aí eles invadiram, a galera foi tudo pra cima pra tentar ter um diálogo e barrar a entrada deles realmente aqui no pátio, nas salas. E aí a gente conversou, olha, a gente quer fazer um espaço dos alunos aqui dentro, a gente não tá vandalizando, não estamos fazendo nada. O estado meio quente, nós já tá fervendo. Quer desafiar, não tô entendendo. Fechando, estudante, nós é gostar e fechando. O que? O P não é. Escola de luta. Escola de luta. Que se fecha, nós ocupa. A gente pensou que ia sair todo mundo aqui em duas horas apanhando todo mundo preso. até porque eles trouxeram um ônibus pra levar todos os estudantes pra DP, só pra dar uma assinatura assim, sabe? Só pra dar uma passagem assim. Falaram que a gente não ia ficar criminalizado nem nada, mas era só pra dar uma passagem. A gente falou, o que? Não. Não vamos, não. Se o governo desce, melhorar a educação, não fecharia a escola. Nós, nós, que sofremos. Que sofremos. Com a precarização do ensino. Com a precarização do ensino. Não fomos consultados. Não fomos consultados. Sobre essa reorganização. Sobre essa reorganização. Vamos ocupar as escolas. Vamos ocupar as escolas. Por mais educação. Ontem. Ontem. Na escola estadual Diadema. Na escola estadual Diadema. Os alunos. Os alunos. Ocuparam. Ocuparam. Não começou no Diadema. Não começou no Diadema. E não vai terminar no Fernão. E não vai terminar no Fernão. Pula, sai do chão. Quem é que tem educação? Pula, sai do chão. Quem é que tem educação? Pula, sai do chão. Quem é que tem educação? Pula, sai do chão. Quem é que tem educação? A minha escola o pessoal não tava querendo fazer ocupação. Eles achavam que o Estado já tinha decretado e acabou. Não tinha mais como a gente reverter. E aí eu falei assim, não gente, pelo amor de Deus. Vamos e junto. Aí eu corri pros amigos de fora. Que não são secundaristas. E eu falei assim, gente, eu preciso ocupar a minha escola. Ela vai fechar e tal. E os meus professores praticamente intimaram. Tipo, você é a nossa única esperança pra ocupação. Pra tentar fazer mais alguma coisa. Pra escola se manter aberta. Aí eles articularam tudo lá. Compraram tudo que a gente ia precisar. E aí ocupou eu, mais um amigo da escola. O Cauã. E um pessoal de uns coletivos aí. Que ajudaram a ocupar. E aí a gente ocupou. Foi bem sinistro assim na hora. Pegar as chaves assim que estavam no quadro de chaves da escola toda. E expulsar a direção da escola. Aí a gente fez um discurso lá. Falando que se fechar a gente ocupa. Que não é porque o governo rouba que a gente tem que ser obrigado a pagar a conta. E os alunos serem prejudicados por causa disso. Então a gente resolveu ocupar a escola mesmo. E fomos a sexta escola ocupar. Não tenha recurso. Não tenha recurso. Não tenha recurso. Aí no decorrer disso. Eu recebi três ligações me ameaçando. Falando assim. Daphne, você está fazendo baderna. Se você não parar de fazer isso. Você vai ver o que vai te acontecer. Aí foi no dia que a dirigente de ensino ia na porta da escola. Que eu denunciei isso pra todo mundo. E de lá pra cá eu não recebi mais ameaça. A ocupação da Rosa aconteceu em um dia que estavam todos os funcionários da escola lá dentro. E a gente conseguiu ocupar às sete e meia da manhã da sexta-feira do dia 13 de novembro. Não foi uma coisa muito planejada a ocupação. A gente chegou e falou assim. Vamos ocupar. O pessoal tentou ocupar às cinco e meia da manhã. Porém a caseira escutou e já chamou a polícia. E reprimiu todo mundo e tirou todo mundo. E até a gente só conseguiu entrar de verdade no prédio. Quando eu e duas meninas pulamos o muro da recepção pra quadra. Abrimos o portão da quadra e abrimos o portão da rua pro pessoal todo entrar na escola. Aí entrou aquela renca de gente. Começou a gritar. Fica na rua. Fica na rua. Fica preparado. Fica na rua. E no final da tarde eles trancaram a gente pra fora da escola. Deixaram a gente no pátio só. Na primeira noite a gente não tinha nada. Não tinha colchão. Não tinha comida. Não tinha absolutamente nada. A gente dormiu em cadeira e mesa assim igual na chuva. Porque choveu muito no primeiro dia, na noite. Só que a gente só conseguiu entrar no prédio sete dias depois. A gente ficou uma semana fora do prédio. Foi bem barra pesada. A gente não tinha prato. A gente ia ficar lavando prato descartável. A gente nem jogava fora porque a gente não tinha muito. A gente vivia na verdade na base do pão. Pão e presunto e queijo né. Porque na verdade comida e comida a gente recebia mas não era todo dia. E depois quando deu uma semana de ocupação eu falei, chegou a gente tava na assembleia. Eu e uma aluna a gente falou assim, gente vamos entrar. Porque a gente que tava ali na cozinha preparando a cozinha improvisada. Não dava mais pra aguentar o gelo derretendo e tal, uma nojeira. A gente fez vários métodos de entrar na escola. A gente conseguiu entrar. Foi uma bagunça porque soou o alarme. E quando a gente entrou na escola a gente falou, nossa. A gente tava em um grande número de alunos. Então tinha muita pessoa pra dormir junto em barraca. Quando a gente conseguiu a sala meu, foi quase um quarto de hotel pra gente. Porque, meu, a gente podia dormir solto assim, ele precisava dormir um em cima do outro. Que dormia oito, nove em uma barraca. E ninguém da diretoria, tipo, teve um consenso de que nós éramos alunos. Ninguém pensou, nossa, meu aluno tá sofrendo. Ninguém. Se eu não me engano a gente foi a escola número 153 que foi ocupado. A gente pulou o muro, estouramos o primeiro cadeado. Quando abriu o portão, todo mundo entrou e foi aquela alegria, aquela emoção. Só que na hora que a gente entrou o alarme começou a tocar. Foi aquele desespero. A polícia chegou realmente em massa. Eram cerca de oito viaturas. Cinco policiais pra cada viatura. O policial cortou a grade pra entrar na escola. Oito pessoas numa quadra de escola. Adolescentes, na verdade, né. E um policial chega com uma arma de fogo na mão. Apontando pra nossa cara. E dois policiais já vieram me pegando pelo braço. Esse é o nosso que tá ali. Às oito e meia até às onze e meia a gente ficou lá na DP. Ainda foi aquele sentimento de derrota. Que o Firmino não seria ocupado. Só que às dez e meia teve a seguinte notícia. O Firmino foi ocupado pelos alunos que ficaram comovidos com aqueles que entraram e foram detidos. E foi assim que o Firmino de Proença foi ocupado. O movimento do Geometry 3 surgiu comigo e com mais um rapaz. A gente conheceu um outro rapaz também. E a gente começou se reunindo os três, assim, falando Olha, eles estão fazendo. Por que a gente não faz aqui também? Ah, mas o pessoal de periferia não vai querer participar. Mas a gente falou, ah, a gente não pode desacreditar deles. Vamos, vamos, vamos. Aí conseguimos quatorze pessoas pra ocupar. Ficamos três dias ocupando. Como o João 23 é uma escola periférica, tem muitas bocas de tráfico. Então a diretoria se sujeitou a ir nas bocas de tráfico e trazer esse pessoal contra a escola, alegando que a gente entraria por polícia, problemas. Pra não colocar a comunidade contra a gente, a gente fez esse recuo estratégico. Ah, que isso é educação precarizada. Ah, que isso é educação precarizada. Ele tira da pública e põe na privada. Educação precarizada. É isso aí, governador. Segura que as escolas estão sendo ocupadas. Valeu. No começo da ocupação que a gente começou a descobrir a escola, sabe? A gente descobriu umas cinco gavetas que tem dezenas de documentários lá estrangeiros que poderiam muito bem ter sido passados pra gente. Biografias, videoaulas de sociologia. Tudo que poderia ter sido passado em aula só por ser um método diferente, assim, já vale, sabe? E esconderam isso da gente todo tempo. Quando eu vi aquilo, eu comecei a chorar, assim, porque deu uma raiva na hora, sabe? Por que que esconderam tudo isso de mim sendo que é meu? A gente entrou numa sala que tinha um monte de carteira nova. Tipo, e a gente fica, eu tenho que procurar carteira pra poder estudar. Eu tenho que ir por sala por sala pra me procurar mesa e cadeira. Porque tem mais de 40 alunos na minha sala. Tem 44 alunos na minha sala. A gente abriu uma sala que tinha, tipo, papel higiênico suficiente pra um ano. Tinha muito papel higiênico naquela sala. E o papel higiênico só fica no banheiro dos professores. Nunca vi um papel higiênico no banheiro. E aí é constrangedor, né, querendo ou não. Você ir lá na diretoria pedir um pedaço de papel higiênico. Eles vão, tiram, enrolam e te dão. Tipo, eles não te dão o rolinho de papel higiênico e leva lá. O que nós achamos? Nós achamos cadernos. Nós achamos lápis, caneta. Se a gente pedia lápis, caneta não tinha. A gente achou cola, durex, tesoura, régua. A gente achou muita coisa. As bolas que o pessoal da tarde e da manhã que usa bastante aquário não tem. A gente achou violão, que a gente podia estar tendo aula de música. E tava escondido. Nós pulamos ele e aí fomos lá atrás. E lá atrás a gente achou a fanfarra, a apostila escondida. E aqui é a sala das apostilas. Apostila, livro didático. Apostilas de 2014 a 2017. E a gente pede eles falando que não tem. Ó os instrumentos. Essa é uma escola muito antiga. Inclusive o Serra estudou aqui. Então é uma escola extremamente antiga. A gente descobriu que tinha ar condicionado no teatro. Então tem um ambiente totalmente confortável pra uma peça. Só que nesse ano de 2015 acho que usaram o teatro três vezes. Então os espaços aqui são muito mal utilizados. Enquanto a gente teve a ocupação, a gente teve uma oficina de samba que a gente utilizou o espaço aqui de fora. Vários espaços aqui que não tinham a menor utilidade em dias letivos, a gente conseguiu contornar tudo isso que a gente via nesse ano. Então, pra uma coisa divertida, pra uma coisa cultural. Aí essa maquete, como ela é muito grande, o pessoal da 8ª série fez ela. Ao invés da diretora deixar ela exposta na escola, a diretora escondeu lá dentro. E mandou o professor de geografia colocar ela lá dentro pra ficar escondida. Então ela não tem acesso aos outros alunos. Muitos alunos não sabem que essa maquete existe e que ela ganhou duas vezes o prêmio na USP em primeiro lugar. Essa é a maquete da cidade de Diadema. A gente decidiu tirar de lá, chamou o professor pra vir pra cá. Aí ele ajudou a gente a tirar a maquete de lá. Pra deixar aqui exposto pro pessoal poder ver. Porque o pessoal ficou impressionado. Caraca, isso que tem na minha escola eu nunca vi. Esses materiais aqui a gente nunca usou. Ou no laboratório. A gente na aula de química sempre fica na sala, só caderno e lousa. Nunca usamos bicarbonato de sódio, ácido, nada disso. E tem muito material pra fazer muita coisa. Muita coisa. Com uma semana de ocupação, a gente sofreu uma tentativa de reintegração de posse. E foi bem covarde. Palavra pra descrever. Porque a gente já esperava que ia acontecer algum tipo de repressão nessa semana. Por conta daquele áudio que vazou do Fernando Padula declarando guerra. Não sei o que. A ação política, nós vamos brigar até o fim. E vamos ganhar. E vamos tentar, e vamos desmoralizar e desqualificar o movimento. Na guerra de guerrilha, a gente tem que pegar os instrumentos pra também guerrear. Quando a gente menos esperava, o diretor tava entrando pela parte de trás da escola com a polícia. E a gente tava em 12, eles estavam em 50 pessoas. Era muito covarde. Muito. E aí eu lembro do momento assim, que o diretor veio conseguir alcançar o parte, que ele veio me afrontar. E aí, nesse momento que eu falei, essa última vez, não tenha rego, ele veio e... Com um tapa, e me deu um tapa na cara. E aí, disso daí foi pra pior. A polícia começou a jogar bomba de gás lá dentro. Seus alunos apanharam da polícia militar. Seus alunos apanharam da polícia militar. Seus alunos apanharam. Seus alunos apanharam. Seus alunos apanharam. E foram violentados os seus alunos no seu colégio. Quando eu percebi que tava todo mundo lá no pátio, a gente fez uma roda. Demos as mãos. E aí a gente ficou fazendo a nossa mini assembleia. Ali no meio de todo mundo, no meio da imprensa, no meio dos nossos pais. Resistindo. Eu comecei a entrar nessa luta mesmo, por fazer uns dois meses, por causa de uma amiga minha que estudou no Silvio Xavier, e ela me chamou para fazer um dos baixos de assinados, mas eu nunca pensei que eu realmente fosse entrar nessa luta, até porque eu não sou de escola estadual. E aí eu comecei nos atos e me entreguei totalmente a luta, porque é algo que eu realmente acredito. Tanto que eu fui expulsa de casa uma hora, porque minha mãe não concordava primeiramente com a militância, e eu fui expulsa. Depois de tempo eu conversei com ela, então não resolveu, e ela começou a aceitar melhor a questão. Eu entrei na ocupação no primeiro dia, quando deu meia noite, meus pais eram me buscar, e eu briguei com a minha mãe, porque eu queria ficar e ela não queria deixar. Meu pai chegou e falou assim, Fabiola, vamos embora. Eu falei, não pai, eu quero ficar. Aí ele falou assim, se você não for, eu vou subir nesse muro e vou jogar você pra fora dessa escola. Vai logo, Fabiola. Eu falava não, e meu pai subiu em cima do muro pra tentar me tirar. Foram 12 policiais pra tirar ele. Ah, eu fiquei com vergonha, eu fiquei com medo, porque meu pai nunca me bateu, meus pais nunca me bateram, nem nada. E eu nunca tinha visto meu pai bravo daquele jeito. Foi uma coisa muito nova pra mim, sabe? Tipo, eu lutar contra os meus pais, tentar ter voz, mas de todo jeito eu tinha que ceder, porque são meus pais, então não tem outro jeito. Meu namorado não tava apoiando muito, porque eu tava me dedicando inteiramente à ocupação. E aí ele falou assim, você escolhe entre a ocupação ou eu? Aí eu escolhi a ocupação. Porque um homem que não apoia uma mulher de luta não serve pra namorar uma mulher de luta. O meu pai, ele é sindicalista. Ele é professor e no começo de tudo ele não apoiava a gente, sabe? Eu e meu irmão. Meu irmão é estudante de DETEC. Ele não apoiava a gente. E aí, tipo, quando a gente falou, tá, a gente vai fazer do mesmo jeito. E aí a gente fez escondido. E aí quando ele foi, eu liguei pra ele à tarde e falei, então, a gente ocupou aqui o Petronila e eu não tenho mais o que fazer, tô aqui, eu vou ter que ficar aqui, porque os policiais já pegaram o meu nome, inclusive. E eu me sinto responsável pelo que tá acontecendo aqui. Aí ele ficou, tipo, em choque. E aí depois ele ficou muito emocionado e muito feliz. E começou a espalhar pros amigos dele, sabe? Assim. A minha mãe, ela veio dormir vários dias aqui, porque eu não fui pra casa ainda. Fazem mais de 40 dias que eu tô fora de casa. Bom, fala pra minha mãe que eu ia participar. Não foi isso. Ela chegou aqui na escola, eu já tava aqui dentro. E nessa que ela me viu aqui dentro, ela começou a gritar lá fora. Sai daí, Marcela! Virou líder do PCC. Começou a falar essas coisas. Inclusive teve um ato, foi muito interessante. Tava passando um ônibus da tropa de choque pra levar pra outro lugar, pra fechar uma rua. E a gente acabou fazendo uma corrente, assim, na frente do ônibus pra ele não passar. Do nada, eu não sei o que aconteceu. Minha mãe me liga. Que ela me viu na TV, com capuz, falando pra mim sair da frente do ônibus da tropa de choque. E eu, tipo, cadê essa mulher? Onde ela tá? Como ela tá me vendo? Foi uma coisa, assim, muito louca. E eu continuei lá. Minha mãe depois falou que tava com o meu deu a morrer, começou a chorar, mas tá tudo bem. A minha mãe, ela é super a favor. Ela aparece aqui todo dia pra me ver. A única complicação é que ela tem muito medo de acontecer alguma coisa comigo, acontecer algumas coisas dos meus colegas. Porque imagina se alguém entra aqui de noite, ou se a gente vai fechar uma rua e bater muito na gente. Se bater em mim, ela vai ficar... Ah, ela vai virar, sei lá, uma cacaxita e vai bater em todo mundo. Ela vai dar louca, fazer egípcia, tudo. Mas pro meu pai é diferente. Ele nem sabe que eu tô aqui, eu acho. Meu pai, especificamente, ele é uma pessoa que acompanha as coisas muito pela TV, então é mais difícil de lidar com ele. Ele não acha seguro, ele não acha algo que... Ele não acha que seja algo que vai realmente mudar muito por ser uma coisa liderada pelos adolescentes, por ser uma coisa articulada por nós. E ele acha que tem que ter um adulto aqui dentro a todo momento pra poder cuidar de tudo, do espaço e da gente. Porque ele, na verdade, diz que ele confia em mim, mas não confia nos outros. Eu falei, assim como você tem essa visão de mim, você pode pensar que outras pessoas são assim também e tem como liderar uma escola, tem como articular uma escola, junto. Música 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 Cada um tem a sua função, né? Umas pessoas limpam a cozinha, outras pessoas limpam o banheiro, outros limpam lá fora, outros são os porta-vozes e outros ficam na segurança. Música Tem até pessoa elétrica que era a responsável por apagar a luz, pra não deixar nenhuma luz acesa na escola. Música E as divisões de tarefas, elas foram voluntárias, então assim, quem levantasse a mão ficava em tal condição. Música Hoje a gente tem menino que faz comida, menina que fica na segurança, menino que limpa, menina que limpa, é tudo dividido, não tem essa que só menina tem que ficar na limpeza e menino na segurança, não. Música Eu lembro que na primeira semana de ocupação, eu não lembro quem, que levantou a mão e falou assim, ah, vamos fazer assim, na cozinha é só menina. Aí eu, não, não. Porque todas as comissões aqui vão ser estipuladas por gênero, na cozinha não vai ficar duas meninas e nem dois meninos, vai ficar uma menina e um menino. Na segurança não vai ficar dois meninos, vai ficar uma menina e um menino. Nada vai ser mais do que nada aqui, a gente vai fazer as coisas totalmente horizontais. Tanto que lá, na porta, nas regras de convivência eu coloquei, feminino é igual a masculino. Uma vez entrou um cara aqui, que ninguém conhecia, e ele foi bem agressivo assim com algumas meninas. Tipo, ele assediou uma delas, e daí em vez de a gente sentar e discutir isso, eles trancaram todas as meninas dentro de um quarto, e falaram, não, são faquias, a gente vai proteger vocês. Daí todo mundo ficou, não, isso é muito absurdo. Meu, nós, a gente se sente ofendida com esse tipo de coisa, e a gente que tem que rebater isso, a gente não tá aqui pra ser protegida, a gente tá aqui pra enfrentar e bater de frente e desconstruir esse tipo de situação, sabe? Eu tô falando, aí o cara na assembleia vem, me interrompe, porque ele acha que ele tem mais voz que eu. Eu falo, não, espera, espera terminar de falar. Eu não te dei voz. E essas coisas pequenas, elas fazem muita diferença. Parece que não, mas faz. O machismo existe, a gente tá, sabe, desconstruindo isso, a gente conversa com os meninos, a gente tenta, tipo, olha, tá errado isso, não é assim que funciona, vamos sentar, vamos conversar. Não punir, entendeu, desse jeito, mas lidar com isso, discutir, mostrar o lado da mulher pra eles, mostrar como a pessoa se sentiu, mostrar que cada agressão que pra ele foi uma coisa da boca, que foi pra ele da boca pra fora, agrediu uma pessoa. Porque expulsar o menino da ocupação não é isso que a gente quer, né? A gente quer ensinar os meninos a como tratar as meninas, entendeu? E por isso que a gente deixa eles continuarem aqui, a gente só precisa desconstruir, conversar com eles, explicar como funciona, como uma mulher quer ser tratada, como ela deve ser tratada. O feminismo pra mim é liberdade, né? É liberdade, então, ser feminista é poder fazer o que você quiser, do seu corpo, da sua vida, e dane-se o que os outros vão pensar. Pra mim, feminismo é igualdade entre os sexos, igualdade no geral, em qualquer tipo de coisa, desde trabalho até obrigação, tipo, obrigação doméstica. Tem pessoal que fala, ah, mas se tivesse igualdade não precisaria ter nem machismo nem feminismo, só que o feminismo já é exatamente a igualdade. O pessoal acha que porque feminismo parece com feminino e machismo parece com macho, então, tipo, o pessoal acha que o feminismo é a mulher com mais direitos do que o homem, que o feminismo é o oposto do machismo. E não, o feminismo é o que intercala tudo. É quando as mulheres têm os mesmos direitos do que os homens. Que o machismo, ele não afeta só as mulheres, mas também os homens, em alguns casos, quando eles falam, ah, quando eles têm alguma característica mais feminina. Então, o feminismo é um meio de empoderar todas as pessoas que estão numa situação de opressão. Todo mundo sofre com machismo, todo mundo sofre com padrão estético, todo mundo sofre com repressão. Até quem reprime, sabe? O feminismo eu acho que tá ajudando muito nessa luta, porque querendo ou não, o feminismo ele empodera a gente. Ele fala, não, você pode, não, você é mulher, você é forte, você é linda. E isso eu acho que ajuda muito, porque até pouco tempo atrás o feminismo era uma coisa que não era muito presente. Então, a gente era muito reprimida pelos padrões impostos, sabe? Querendo ou não, ah, eu sou muito magra, ah, eu sou muito gorda, ah, eu não posso isso porque eu não tenho cabelo liso, ah, eu não posso aquilo porque, ah, me sinto feia. E o feminismo não, ele fala, não, você é linda, você pode, você tem que fazer isso. E eu acho que isso desperta uma coragem muito grande na gente, uma força, sabe? O feminismo, ele luta pra você poder fazer seu próprio padrão. Você pode se depilar, você pode ter cabelo comprido e maravilhoso, sedoso, você pode ser magra, você pode... Mas você também pode poder ter o direito, né? Você também pode ter o direito de não ser nenhuma dessas coisas e ser o extremo. Na escola até agora, eles não falaram nada sobre o feminismo, sabe? Eu já tô no primeiro ano e eles deixam no vácuo. Eles não discutem nem sexualidade, assim. Por causa disso cresce muito o machismo, porque se na escola não tem aula assim, como o pessoal vai descobrir, vai mudar o pensamento? Na escola tem que ser debatido o gênero sim, e vai ser debatido. Se não debate agora, vai ser debatido, porque a gente vai mudar isso. É que assim, a gente sempre teve aquelas aulas padrões, matemática, português. O mais próximo de aulas diferentes que a gente chegava era sociologia, filosofia. E aqui, na ocupação, a gente conseguiu promover aulas sozinhas. Tipo, aulas de teatro, aula de desconstrução de gênero, de feminismo, de qualquer pauta sobre racismo, de assuntos que são tabus, sabe? Coisas que a gente nunca conseguiu discutir direito na escola, a gente conseguiu discutir em poucas semanas de ocupação. E foi um aprendizado muito bom, porque não é só aquele aprendizado de português, matemático, é um aprendizado pra vida. E eu acho que isso falta no colégio, porque são coisas que a gente encara na nossa realidade, sabe? Teve um dia que teve uma oficina de intervenção urbana, na onde a gente começou a conhecer os espaços da escola e começar a se perguntar o que é ocupar, o que é uma ocupação, o que é o seu corpo ocupar algum lugar no espaço. E nisso tudo a gente passou pela escola sentindo a textura das paredes e afins. Só que no final a gente se reuniu no pátio, deu todo mundo a mão e com a intervenção a gente veio falando as opressões que tem dentro da escola, de não poder usar saia, não poder falar certas coisas porque você é barrado, você não poder expor a sua opção sexual porque com certeza você vai ser julgado, então naquele dar de mãos a gente começou a falar. Eu posso ser menina e beijar meninas, posso ser menino e beijar meninas. Eu posso ser livre, eu posso ocupar a minha escola, posso ser quem eu quiser. Teve aulas com pessoas que sofreram na ditadura pra contar um pouquinho como que era naquela época. Índios vieram dar aula pra gente pra falar um pouquinho como que é a luta deles, como que é a luta pra poder ter as terras deles de volta. Eu tenho certeza que jamais a escola abriria um espaço pros índios entrarem e conversarem com a gente. Acho que aqui nós estamos fazendo uma coisa que nunca foi feita que é organizar a escola de acordo com as suas necessidades. Nós temos as aulas que nós desejamos, nós temos a convivência. Cara, olha isso aqui, isso aqui, essa escola, se você ver antes, essa escola não tinha nada disso. Era tudo sujo, a gente restaurou o vestiário, a gente restaurou a escola, sabe? Foi uma coisa impressionante isso, você viu antes e depois essa escola. Eu acho que a gente aprendeu muito com isso. Eu acho fantástico olhar pras escolas, entrar nelas e ouvir a galerinha reunida tocando violão, sabe? Discutindo, coisa que nunca ia ser possível na escola tradicional. O pessoal se junta e fica numa boa assim. E eu acho isso, isso derrete meu coração. Nossa, isso é muito, sabe? É muita energia fluindo aqui nesse lugar. Dá pra você sentir quando você entra, você sente que é bom. Que é uma energia boa do bem, sabe? Uma energia de amor mesmo. Apenas escolas Apenas escolas Apenas escolas Apenas escolas Apenas escolas Temos que ir para lá, Apenas escolas Escolas de luta, vamos vencer. Escolas de luta, vamos vencer. Eu sonho com uma escola, uma escola colorida. Cheia de grafite, onde os alunos possam sentar em roda ou do jeito que eles quiserem, do jeito que eles aprenderem melhor. Eu sonho com uma escola onde as salas de aula sejam menos lotadas. Uma escola onde as meninas possam investir do jeito que elas querem. Uma escola onde fale da cultura negra, que eu não ouvi, eu só sei, só ouço falar dos portugueses. Eu acho que eu gostaria que minha escola não tivesse portões. Porque pra gente ir no banheiro, as meninas têm que abrir um portão. Tipo, eu estou numa cadeia ou eu estou numa escola? Porque querendo ou não, todas as escolas parecem prisões mesmo. Tem grade, tem... Eu que estava acostumada com um celular particular, eu fiquei muito chocada no início, porque é realmente outra realidade. Eu não quero estar numa sala onde eu sou presa. Não, eu quero uma escola onde eu possa estudar em uma área verde, onde eu possa fazer plantação, onde eu possa ter uma parte que eu possa fazer arte. Eu quero uma escola de ponto, uma escola livre, onde a gente possa ser livre, onde a gente pode ser educado de uma maneira diferente. Eu vim de uma escola que se chamava de uma escola democrática, chama Colégio de Viver, lá em Cotia. E a gente sempre funcionou no sistema de assembleia, a gente sempre... os alunos participaram da sessão de escola. Então, pra mim, eu absorvia o conhecimento de uma forma muito diferente. Quando eu vim parar nessa escola, o modo que essa escola funciona não fazia o menor sentido pra mim. A gente vai ficar aqui nove horas, que aqui é integral, por dia sentado numa sala, ouvindo o professor falar, sem você poder expressar a sua opinião, se tendo aqui obrigatoriamente. A gente está muito fadado ao ensino totalmente cabresto, onde a gente vai pra uma direção e não pode sair dela. Desse jeito que está rolando, a gente não aprende, a gente quer outro jeito. Eu enxergo essa luta que é sendo muito maior do que apenas contra a reorganização escolar e o fechamento das escolas. Eu acho que é um modo de dizer, meu, esse sistema de ensino está falido, ele não funciona mais, ele não faz sentido pra ninguém. E a gente tem muitas, tipo, pessoas que até eu, de vez em quando, embora eu tenha notas boas em escola, me considero um aluno problema, porque eu não paro em sala de aula e essas coisas. E todo mundo que eu vejo como aluno problema são, na verdade, pessoas, que a grande maioria, que não conseguem se adaptar ao modo que a escola funciona. E a reorganização é um reflexo do modo que as escolas funcionam, é um reflexo do sistema de ensino, onde as escolas são pensadas como empresas, sabe? Que falam que é pra cortar gasto, então se é pra cortar gasto é porque a escola é vista como uma coisa que dá lucro ou prejuízo. E esse não é o meu modo de chegar à escola, então eu vejo aqui todo mundo cozinhando junto, construindo uma comunidade, sabe? A gente faz tudo, criou realmente uma unidade que a gente não tinha antes, não só com uma escola, mas com todas, a gente não tinha esse contato, a gente não tinha essa força. E aqui dentro não, a gente, todo mundo cozinha e lava e limpa e o tempo inteiro tem um debate surgindo, sabe? Todo mundo discutindo o tempo inteiro nas assembleias e, sei lá, isso me deixa muito comovida às vezes, porque é muito perto do que eu sonho pra uma escola, sabe? Ocupamos nossas escolas, tomamos as mãos a nossa história. A gente não vai aceitar essa bagunçação na nossa educação? Depois de tudo o que nós vivemos ainda querem tirar nossos direitos? É uma falta de respeito. E não venha dizer que é pelo bem do nosso povo, porque não é. O estudante não é bobo. A gente sabe que os nossos direitos nunca foram concedidos por bondade. Foram arrancados, conquistados, com muita luta e suor daqueles que viveram antes de nós. E digo mais, a nossa escola nunca esteve melhor. Porque são infinitos os talentos que temos, que sempre foram menosprezados nas escolas do governo. E hoje, juntos, nós aprendemos. Lembramos e revivemos resistência de Zumbi e de Dandara. São mais de 200 escolas ocupadas. E, como grandes quilombos, ensinamos uma lição a esse sistema. Casa grande que trema. Porque a escola, que antes parecia uma prisão, durante a ocupação ganhou cor, papel higiênico e até horta. Hoje, juntos, nós aprendemos o que realmente importa. Nós tomamos as ruas e vamos até a vitória. Porque em toda história, foram heróis esses que tiveram coragem de se levantar e lutar. Eu digo aos meus companheiros, não se preocupem se nos chamam de vagabundos. Enquanto eles ficam por aí falando, nós estamos aqui, mudando o mundo. Eu passei a minha vida inteira achando que os policiais respeitavam mais as mulheres. Pelo menos em público. É lógico que por trás isso não acontece. Mas eu achei que em público eles respeitariam mais as mulheres. Gente, não é assim que funciona. Me respeitam? Não. Não. Não, não. Culpa daquela expressão do sexo frágil, né? Tudo culpa disso. Mas não tem sexo frágil aqui. A gente é bem mais forte. A que mais me marcou foi quando meu amigo foi preso. Aqui na rua de cima da escola Fernão Dias. Porque antes dele ser preso a gente tinha feito um ato. E nossos amigos foram detidos. A gente fez vigília na frente da DP. E nisso eles barraram a rua. Eles fecharam a rua e a gente só podia ficar de um lado. Aí nisso eles jogaram gás de pimenta e bomba e não sei o que lá. E meu amigo foi detido. Solta! 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 Ele tá fazendo mal, velho! Vocês são loucos! Quando os policiais, assim, vários policiais arrastando um menor de idade. Começa por aí, né? Ridículo. Acho que não precisa disso. Quando eles arrastaram, meu amigo tava sendo arrastado assim igual, não sei, cachorro, não sei. E daí eles passaram da fita que barrava a rua. Eu passei junto. Nisso que eu passei junto, o policial chegou por trás. Me puxou pelo cabelo e foi uma força assim inexplicável. Eu acho que foi uma das vezes que mais me bateram forte, assim. Tipo... Nisso, quando ele me puxou, meu corpo subiu e eu caí em cima da minha coluna. Assim, foi muito escroto. Assim, doeu. Doeu muito. Puxa! Puxa ela! Traz ela! Vai pra ela! Vai pra ela! Vai pra ela! Vai pra ela! Vem! Vem! Vem pra ela! Eu não... Não consigo entender. Será que a gente é o inimigo deles, assim? Será que não é o próprio Estado que é inimigo deles? A polícia, ela é capaz de muita coisa. Muita coisa. O que eu passei foi fichinha do que acontece hoje nas periferias do Brasil. E eu tava no ato, enfim, com eles, como apoiadora, como sempre, né? E eles pararam pra fechar a porta de um estabelecimento que ficou torta. E aí eu parei. Tava parada na calçada vendo. E aí um deles chegaram correndo e falou, vamos embora, porque a polícia vai chegar. Não deu nem tempo dele terminar a frase. A polícia já saiu batendo neles. Me pegaram também, me levaram pro meio da rua. E aí começou aquela violência toda, né? Eu venho de dentro! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Vai fora! Não precisa de violência, não! Vem! 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 E aí eles passaram a mão no meu corpo. Não fui detida por uma policial mulher. Por que a gente tava sendo preso, eles não sabiam responder. Perguntamos pra onde estava levando. Falou que não ia levar a gente pra DP. Perguntamos qual DP a gente ia. Eles falaram que não iam falar. Que a gente tava indo ir apanhar. Que eles iam parar com a gente no lugar. E eles desesperam, né? Tipo... Porque a gente sabe que a polícia é capaz desse tipo de coisa. E aí, nisso, eles levaram a gente pro pátio da 15ª DP. E aí queriam fazer uma qualificação com a gente no estacionamento da DP. Olha, eu não entendo de direito de muita coisa, mas eu nunca vi um atendimento da polícia de qualificação sendo feito no estacionamento de uma delegacia com celulares pessoais dos policiais. Agressões psicológicas do tipo, você é uma macaca, você é uma vagabunda, você é uma vaca. Disseram que ia me depilar, né? Me raspar, que eu era peluda, que eu era macaca, que ia cortar as minhas tranças. Perguntaram pro secundarista que tava do meu lado como ele fazia pra comer a minha buceta, sabe? Umas coisas, assim, muito pesadas, muito constrangedoras, né? Violenta, machista, racista, mas que mostram e evidenciam o comportamento racista, misógino da polícia militar. Do quanto eles se sentem confortáveis pra fazer isso. A gente tava fazendo trancaços, né? Tipo, uma semana inteira só de trancaço. E a gente foi fazer um trancaço na Avenida Tiradentes. O dia é seu geral, como vai? 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 Mas que não tenha tempo, vou tirar o seu sossego. O dia é seu geral, como vai? E não deu nem 15 minutos que a gente tava lá, o choque já chegou, jogando bomba. E a gente teve que ir pra outro lugar, né, porque não dava pra ficar lá E nisso a gente começou a andar por São Paulo, né, até que a gente foi parar na 25 de março E os policiais encurralaram a gente de todos os lados possíveis e mandaram todo mundo sentar Mas nisso já tava todo mundo de joelho no chão, com os braços erguidos, rendido mesmo E eles chegaram e falavam pra todo mundo sentar, senão eles iam bater em todo mundo Do início que tava todo mundo sentado já, eles jogaram mais uma bomba, foi super desnecessário Eu tava aqui no ato agora, uma policial me puxou pro chão, me mandou ficar sentada Ficou me ameaçando com um cacetete, enquanto eles jogaram uma bomba do meu lado de gás lacrimogêneo Eu passei mal, quase desmaiei, aí me arrastaram pro canto E como eu não tava junto com todo mundo, eu tava mais pro lado, os policiais cercaram a gente Fizeram um cordão de policiais na nossa frente E falaram que iam levar todo mundo que tava ali pra DP Então, a minha mãe, ela tava no ato junto, né E quando ela me viu ali no meio, ela ficou doida, né E começou a falar, não, deixa eu tirar minha filha daí, que não sei o que Aí o policial, meu, você não vai tirar sua filha daí Ela, mas é minha filha, que não sei o que Eu tenho que ir com ela Ele falou, ah, então você vai ser detida junto Ela falou, então tá, eu tô detida Então ela foi pra DP junto com a gente Aí beleza, a gente ficou lá um tempo Ficamos quatro horas na DP, não deu nada Eu não tive que assinar nada, não precisei de depoimento Foi só uma canseira mesmo, não teve motivo algum E eu até perguntei pra um policial Ah, por que vocês prenderam a gente, se tinha tanta gente e a gente não fez nada Eles, ah, porque vocês estavam na nossa vista Essa é a polícia de São Paulo Acabou a paz Isso daqui vai virar o Chile Acabou a paz Isso daqui vai virar o Chile É, 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 é A escola ele fechou O Geraldo é só caô Oh, oh, oh Ai, 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 ai Se fechar, ocupa a paz Foi do ato de 9 de julho, que eu estava lá presente. Eu só quero ser feliz, estudar tranquilamente na escola e me escolhi. É, mas você, refiro, ocultar, porque a minha escola não quer a gente testar. Estamos aqui, manifestando, de forma pacífica. Ocupar, resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Ocupar e resistir! Sem o professor, o senhor não estaria aqui agora. Sem uma sala de aula, ninguém estaria formado e vindo trabalhar. Então, a gente só quer outra pele que é nós. Só para a mídia que está aqui, mantemos o diálogo. Eles começaram a atacar. No início, eu fui para uma via do lado, todo mundo correndo. E eu fiquei do lado, assim, na calçada, porque não estava aguentando, meu olho estava ardendo demais, demais, demais. E aí o William, o meu amigo, ele chegou e ele falou, vamos sair daqui porque está vindo a próxima tropa. Então, a gente só correu pela cadeira e levou para a passarela. Só que o nosso erro foi porque só tinha nós dois. Eles cercaram a gente, bateram no meu amigo William e pegaram o meu braço forte e queria me levar para o camburão. Aí eu falei assim, que eu não iria entrar no camburão. Aí ela falou assim, você vai entrar por sua vontade ou a força. Eu falei assim, que eu não iria entrar no camburão. Aí acho que eles pensaram melhor, porque levar estudante no camburão ia ser uma imagem muito forte para eles. Então, aí eu fui no banco. Que vergonha, que vergonha, deve ser! Oprimiu estudantes para ter o que comer! Teve uma vez que a gente fechou a marginal Tietê e eles nem negociaram, assim, eles já chegaram, já atacaram bomba. Foi até no momento da foto da cadeira, né? Que eu estou puxando a cadeira. Eu estava parada, assim, na verdade, eu estava esperando os meninos negociar com o policial, com a cadeira na mão. Duas cadeiras. E aí eu segurei uma, o policial olhou assim, eu já estava olhando para ele, sabe? Aí ele olhou, ele viu, não tinha nenhum fotógrafo. Só que os fotógrafos, eles são muito ligeiros, né? Aí eu estava segurando assim, mó, de boa, esperando os meninos negociarem lá, com os policiais. E aí do nada o policial vem e pega a cadeira, assim, de mim. Aí eu puxei de volta. E aí a gente ficou, eu segurando uma já, e ele puxando a outra. E a gente puxando, puxando, puxando. E aí meu amigo chegou para me ajudar a puxar. E nisso chegou outro policial que deu um soco na cara do meu amigo. E aí eu falei, meu Deus, o que é isso? Vocês estão batendo em minha adolescente que está lutando pela educação. Aí o policial que estava lutando comigo pela cadeira, falou assim, cala a boca e solta essa porra. E me deu uma bicuda com aquela bota gigante, né? E aí eu não soltei a cadeira. Eu fiquei com mais raiva ainda que ele me bateu, eu não soltei a cadeira. E eu não soltava, não soltava, não soltava. E aí chegou mais dois policiais e conversaram comigo. Olha, solta a cadeira. Eu falei, eu não vou soltar a cadeira. A cadeira da minha escola. Solta a cadeira. Aí o policial começou a se descontrolar. Aí ele deu um puxão, ele conseguiu pegar. Aí ele fez assim para jogar a cadeira. E eu gritei, não, a cadeira é da escola, vai quebrar. E ele olhou para a minha cara assim e jogou a cadeira longe. Eu que estava depredando o patrimônio público? Eu? Acho que não. Eu lembro do mato que a gente fez em São João. E que a gente fez o trancar, sabe, das vias. Hoje a gente começou um ato no cruzamento do Angélico, em São João. E não durou nem cinco minutos e teve repressão da polícia. Eles sacaram inúmeras bombas de gás lacrimogênio. E, nossa, foi muito pesado. Porque ninguém esperava. Foi o meu trancamento, né? Ninguém esperava. Ninguém sabia o que ia acontecer mesmo. A gente só foi e trancou a rua. E aí foi meio esquisito, que ninguém sabia como lidar com isso. Não tinha nem levado vinagre, nem leite de magnésio. Porque ninguém estava pronto para o trancar, assim. Nunca tinha levado uma bomba de gás. E como teve um trancar, assim, na Teodoro Sampaio, que começaram jogando fogo de artifício, os próprios torcedores do Palmeiras que tinham jogo, eu, na inocência, pensei que tinha o fogo de artifício. Então, continuei na cadeira, pensando, não, gente, vamos continuar, vamos resistir aqui até o final. E aí começou a arder um negócio. E eu, tipo, gente, o que está acontecendo? Jogaram bomba num poço de gasolina, que a moto explodiu do lado do poço. Foi muita sorte, não está acontecendo nada maior. E foi bem pesado, porque no meio da manifestação, eu tinha prova para fazer no meu colégio, que era do lado, assim. Eu tive que sair do meio da depressão para fazer prova. Cheguei toda com olho vermelho do gás. E eu fazendo a prova, consegui ouvir as bombas de gás sendo jogadas na manifestação. E eu ficava, gente, não tem que estar aqui, não precisa fazer essa prova, eu tenho que estar na rua agora. E nós pegamos algumas bombas de gás lacrimogêneo, como prova no material, e elas estavam vencidas, inclusive raspadas, na data de validade. O Alves, com o apoio de alguns estudantes de outras escolas, tipo Fernão, Seridião, fomos trancar a Avenida Doutor Arnaldo. Pegamos nossas cadeiras, eu particularmente cheguei um pouquinho atrasada, e eles já estavam lá no metrô Sumaré quando eu cheguei. Estava lá com a cadeira, correndo. Decidimos fechar. Beleza, conseguimos. Uhul, vamos fazer jogral, a gente explicando, distribuindo panfletos. E de repente o policial começou a puxar as cadeiras para o lado e abriu uma via. Não, 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 não pode. Fecha. Nisso que a gente estava fechando de novo, já chegou um C3. Um cara gritando, O que vocês estão fazendo aí? Vai trabalhar, seus bandos de vagabundo. Eu tenho mais o que fazer, dá licença. Eu tenho que trabalhar. O que vocês estão fazendo aí? A CET já chegando. Ah, não. A gente vai abrir para o senhor passar. Eu fui lá e falei, não. Vamos conversar com ele, né? Olha, senhor. A gente está aqui lutando pela educação dos nossos, dos seus filhos. Isso que eu me aproximei do carro, ele me puxou pela blusa. Ele estava com a janela totalmente aberta. Eu entrei com metade do corpo no carro, ele me deu um soco. Pá, na hora. A CET do meu lado, o que ela fez? Virou. A polícia atrás de mim, o que ela fez? Cruzou os braços, virou, pediu que não estava acontecendo nada. Foi tudo bem rápido. O meu amigo que estava um pouco atrás de mim, ele já me puxou. Já viu que eu ia bater, né? Ele já me puxou, já empurrou e nisso eu comecei a chutar o carro. E uma imprensa viu. Só gravou isso. Só gravou eu chutando aquele carro, nem explicou o porquê. Fiquei muito brava. Meu pai viu isso. Foi meio chocante. Eu vi a cara da minha amiga roxa, assim, o pessoal xingando. Eu sentia que de 10 pessoas, 7 eram contra. Pra todo mundo, assim, né? Se afeta a minha zona de conforto, tá errado, né? Se não afeta, tá tudo certo. Eu e você. Eles estão sendo capitaneados pelo PP. Pena que o trabalhador não entende, não entendeu que esse tipo de manifesto de travamento de rua não é pra atrapalhar, é pra mostrar pro governador em satisfação geral. A nossa esperança era que eles descessem dos carros e dos ônibus e viessem questionar a gente, mas não da forma que eles vêm conservador. Eles vêm pra falar e não pra ouvir. A gente pode até argumentar, mas eles não querem ouvir. E isso entristece um pouco. Mas não quer dizer que faz a luta morrer dentro de nós. A nossa chama tá acesa. E com o nosso fogo, a gente quer contagiar a palha deles, que se apagou ao longo do tempo. Música Nós decidimos a nossa decisão de adiar a reorganização, de rediscuti-la escola por escola com a comunidade, com os estudantes e em especial com os pais dos alunos. Ele anunciou que ele ia suspender o projeto por um ano e que ele ia debater escola por escola o que ia acontecer. A gente achou que essa questão de fragmentar a decisão, de debater escola por escola, ele tava fazendo exatamente isso pra enfraquecer o movimento. Porque junto a gente tava muito mais forte. A questão não era uma escola pontual. A questão é a situação da escola pública de modo geral em todas as escolas. A gente não queria precarização em nenhuma das escolas. Por isso que a gente tava exigindo uma revogação do projeto. Só desocuparemos as escolas Só desocuparemos as escolas Se a reorganização for cancelada Se a reorganização for cancelada Oficial e permanentemente Oficial e permanentemente E se o governo garantir E se o governo garantir Nenhuma punição Nenhuma punição Aos manifestantes Não feito isso Não feito isso Continuaremos ocupando e resistindo Continuaremos ocupando e resistindo Então, a gente tá pedindo dinheiro pro pessoal no farol Pra poder se manter na escola Comer Porque tá bem difícil agora Sem ajudar o pessoal Porque como a Minidia colocou Que o Geraldo suspendeu a reorganização escolar Tá bem difícil a gente se manter na escola Porque o pessoal acha Ah, acabou o movimento Mas a gente tá pedindo A pessoa tá contribuindo com o que pode E é bem legal Que a gente espalha a notícia De que o movimento ainda tá em pé Que a gente ainda tá na luta Eu acho que também tem essa coisa Que é muito difícil Pautar a discussão com a sociedade Porque a todo momento Que você tem que Você tem que construir uma luta E aí você ainda tem que Em cima da construção dessa luta Se preocupar com a opinião pública E a gente não tem controle da mídia, né A gente sabe que tem um setor Alguns setores da sociedade Que tem controle da mídia A mídia, ela tá pegando Os nossos fatos E distorcendo A favor deles Os interesses deles E eu não tô falando do jornalista Que tá lá me entrevistando E filmando Tô falando Dos caras de cima, sabe Mas eu lembro muito de um momento Que tinha um oficial Dando uma entrevista Um oficial da polícia E ele tava Foi depois do ato Que a gente fez na doutora Arnaldo E ele falou Ah, a gente teve que Usar meios violentos Pra reprimir Porque os estudantes Estavam ameaçando Então quando a gente Ameaçando a nossa integridade É tipo quando a gente Em risco de vida Só que tinha um lá Dezessete pessoas Sentadas em uma cadeira No meio da rua E eu sou muito Meu, eu fiquei puta Fiquei muito revoltada E eu comecei a gritar Ele tava sendo entrevistado Pela gente E eu comecei a gritar pra ele Como é que é um monte de estudante Sem nada Eu ia ameaçar vocês Estão todos fardados E no momento chegou o choque Eu me ensalto Todo mundo com escudo E eu fiquei muito brava Daí eu lembro que a moça Falei Ah, não Depois a gente dá espaço Vocês serem entrevistados E nunca deu Sabe, tipo A rede da ditadura A rede todo apoiou a ditadura Cada um tem sua motivação Algum pessoal tem filho Eu tenho sobrinhas Um dia eu vou ter meus filhos Eu vou lutar por eles Eles merecem um ensino melhor Eles merecem uma estrutura De escola melhor Que as pessoas parecem Que não ligam, sabe Ah, tem dinheiro pra pagar A colégia particular do meu filho E é isso Tá tudo bem pra mim As pessoas são muito egoístas Sabe Não pensa em quem não tenha Esse privilégio Eu descobri realmente Pra que que eu quero lutar Eu descobri que Meu futuro é realmente ser professora Quero ser professora de artes E é pela educação que eu vou lutar Não só hoje Não só amanhã Mas Aqui dentro Parece que é pra sempre Música Música Se inscreva no canal. E a gente descobriu nessas ocupações que os adultos mentiram pra gente o tempo todo, falando que a gente não conseguia, que a gente era muito novo, que a gente era imaturo, que a gente era irresponsável. E que sempre precisaria ter um adulto, alguém responsável, guiando, coordenando, tomando frente de tudo que a gente fosse fazer. E o que a gente fez aqui foi uma escola utópica, uma escola que nem visitado, nem privatização nenhuma conseguiu fazer. Uma escola com cultura, com conteúdo, com participação ativa dos alunos. Tanto na limpeza, na gestão, na segurança, de todas as formas, impecável. E essa nova geração de estudantes são capazes de mudar o país. E a gente fez uma revolução. Conseguimos derrubar o secretário da educação. A gente conseguiu mostrar pra muita gente que estudante não tá aí pra fazer baderna. Acho que a gente nem sabia que a gente tinha toda essa potência, essa voz, toda essa força. E é incrível isso que tá acontecendo. Pouca gente tem noção disso, o que rola aqui dentro, sabe? Que a gente tá criando consciência política. Que a gente não vai crescer adultos que chegam na fase adulta e dizem Ah, política e religião não se discute. Não vai acontecer mais isso. Então a gente é aquilo que a gente vive. E as meninas das ocupações se transformaram pela vivência que elas tiveram. De ver pessoas assim que tipo Ai, eu tenho um sapato, eu quero ir pra rolê de shopping. Deixar os rolês por uma causa muito maior. Eu sempre falo que a ocupação transforma. Esse movimento de luta transformou a vida de muita gente. Eu percebi que tem como sim as pessoas serem ouvidas. Eu aprendi isso nas assembleias dentro das escolas. Que lá todo mundo tem direito a voz. Eu acho que essa foi a coisa que eu mais levei pra mim. Que é possível sim se posicionar. Não existe só um meio pro mundo assim. Não existe só essa política que a gente conhece. Não existe só esse campo burocrático. Tem como fazer muita coisa fora disso tudo. Se a gente se unir. E a gente se uniu. Então é possível. É possível. O mundo pode mudar. Escolas de luta Vamos vencer Iremos às ruas lutar E as escolas ocupar Pela educação Pela educação Pela nossa nação Escolas de luta Escolas de luta Vamos vencer Escolas de luta Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Vamos vencer Escolas de luta Escolas de luta Vos vencer Escolas de luta Mas vencer Escolas de luta Escolas de luta Aulas ocupar pela educação, pela nossa nação. Aulas ocupar pela educação, pela nossa nação. Aulas ocupar pela educação, pela nossa nação.